O pau tá comendo, o pato e o gato no meio da rua ao vivo E o pato tá metendo a porrada no gato Tira o gato, o gato tá apanhando pra caraca Sai gatinho Calma aí, calma aí, calma aí Tira esse gato aqui O pato tá possuído Arrebentou o gato Arrebentou O pato tá possuído Olha o rabo dele pra ver que tá Olha o gato nocauteado Lá vai o pato marrento Cara 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 Cara